E aí, Marcelo, tudo bem? Tudo bom? O Marcelo vem saudar com o paraquedas aqui na paraquedinha Boituva. Tem mais aí pra contar com você aí? A Carol, a Tatiaga também. E aí, né? E aí, garoto? Vamos nessa? Vamos lá, galera aqui. Vamos lá, bom salto. E aí, vamos nessa? Pode entrar lá. Bom salto, garoto. Vamos lá, garoto? Vamos embora. Vamos lá, garoto? Vamos embora. Vamos lá, garoto? Vamos embora. Vamos lá, garoto. O coração já tá milhão. Não, 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 não. Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 E aí?